Ah, tudo começou quando curti o meu stories Pra tá na favela, pra fumar aquela da forte Pra tá na favela, mas sim essa de love love Pra tá na favela, mas pra não tá pro fode, fode, fode Fode, 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 fode Tudo começou quando curti o meu stories Pra tá na favela, pra fumar aquela da forte Pra tá na favela, mas sim essa de love love Pra tá na favela, mas pra não tá pro fode, fode, fode E fode, 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 fode Comer nó da Glock E fode, fode, fode Vem plantar pro fode, fode E fode, 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 fode Comer nó da Glock